A tribo dança e balança ao som do pancadão De geração pra geração Alô família Zona Sul, vem comigo, vem comigo Sorria meu cavato, sorria Alegria São Clemente Sou São Clemente, a nobreza de um povo Da praia de Botafogo Vem embarcar nessa viagem triunfal Império, o mundo, vou fazer um carnaval Sou São Clemente, a nobreza de um povo Da praia de Botafogo Sol, sol inclemente Queimava aquela gente Oi, que tom bronzeado É que era um peste, as festas rolavam Na areia e na taba Doeira e a zaração O pão abençoava o tupi que celebrava O quê? Murtindo um rei de povo lá Seguindo a calmaria Num belo espelho d'água Se lançam em alto mar As três de caroas As três de caroas Lutuam de boa Como os astros a guiar Em terras estranhas Responde novidade Embrulhando as verdades As três de caroas Lutuam de boa Como os astros a guiar Em terras estranhas Responde novidade Embrulhando as verdades Nessa história Nessa história O malandro O goibajé Otertou quinquilharia E o nativo Botou o pé Sentado À beira da fogueira Contam lendas ancestrais Com tolerância e paz Ensinam seus ideais Uma chave é entregue Ao destrabatório Caliguinho Tá chebrando a hora Espalhando amor A tribo dança E balança Ao som do pancadão De geração pra geração Venha embarcar Nessa viagem Vem comigo No velho mundo Vou fazer um carnaval Sou São Clemente A nobreza de um povo Da caia de Botafogo Venha embarcar Nessa viagem Vem comigo No velho mundo Vou fazer um carnaval Sou São Clemente A nobreza de um povo Da praia de Botafogo O sol Sol inclemente Queimava aquela gente De tão bronzeado Éterno flerte A festa rolava Na areia e na taba Zoeira, zaração O pan O pan abençoava O tubi que celebrava Continua um risco e popular Seguindo a calmaria Num belo espelho d'água Se lançam em alto mar As treze canoas Lutuam de boa Com os astros a guiar Em guerras estranhas Responde novidade Embrulhando as verdades As treze canoas As treze canoas Lutuam de boa Com os astros a guiar Em terras estranhas Espanto e novidade Embrulhando as verdades Nessa história O malandro foi pagé Obertor quequilharias E o nativo botou fé Sentados na beira da fogueira Voltam lendas ancestrais Com tolerância e paz Ensinam seus ideais Uma chave é entregue Ao dentro da vacuna Olha quem chegou a hora Brinca a bateria Espalhando amor A tribo dança e balança O som do pancadão De geração pra geração Vem embarcar nessa viagem triunfal No velho mundo vou fazer um carnaval Sou São Clemente A nobreza de um povo Da praia de Botafogo Vem embarcar nessa viagem triunfal No velho mundo vou fazer um carnaval Sou São Clemente A nobreza de um povo Da praia de Botafogo Vem embarcar nessa viagem triunfal No velho mundo vou fazer um carnaval Sou São Clemente A nobreza de um povo Da praia de Botafogo Sou São Clemente